É, pra você que curte gravar vídeos e sabe o perrengue que é investir tanto dinheiro em equipamento pra começar a gravar os vídeos e tudo mais, e no meio disso tudo ainda ter um prejuízo, é. Esse vídeo aqui não é contando vitória não, é contando um perrengue que eu passei. Eu tava jogando lá na Operação Temes, foi quando eu tive esse prejuízo, jogando lá em Fortaleza. É, pra vocês que jogam filmando, normalmente as câmeras elas não duram todo o jogo, então a gente tem o costume de utilizar uns powerbanks, que são essas baterias que a gente, né, powerbank que carrega celular, a gente utiliza esses powerbanks no capacete, ligado diretamente com o cabo na câmera. Eu tive a infelicidade de praticamente arrancar a entrada do carregamento da minha GoPro Hero 3, desse jogo na Temes, isso faz já uns dois meses já, e de lá pra cá eu vim tentando consertar ela, consegui achar uma empresa aqui em Recife que faz esse serviço. Vou limpar a lente aqui, tá um pouquinho suja. Consegui encontrar uma empresa aqui que faça esse serviço, mas como é um serviço muito especializado, saiu bastante pesado pra mim, eu tive que pagar pra poder ter a câmera de volta e funcionando, mas eu acabei gastando 250 reais pra consertar a reposição aqui. Agora realmente, eu entendi também a preocupação deles lá quando eles viram o problema que deu, porque assim, arrancou fora. O que que aconteceu? Eu quando eu jogo com o cabo conectado aqui, pelo que eu percebi, esse cabo que eu tô utilizando, até um cabo da Garmin, um GPS que eu tenho, ele tem isso aqui, ó. Então ele impede com que o cabo tenha uma mobilidade, né, tipo, ele consiga se moldar ao capacete aqui e ficar discreto. Então fica esse negoção aqui pra cima, vê. Essa aqui é até minha selfie cam que eu tava usando ela esses dias, tentando gravar com ela os jogos. Só que como a caixa dela, ela é assim, fechada, então o áudio fica parecendo o que eu tô falando com uma latinha de refrigerante na boca. É, né, fica feito aqueles caixinhos de som ruim. Então, diferente da caixa da outra que já tá projetada, já tá toda cortada, toda vazada. Essa aqui é até a tampa da Hero 3, da caixa da Hero 3 que eu usei aqui, pra ver se melhorava o som. Então, uma das coisas que eu tô pretendendo fazer aqui é modificar um cabo USB que eu tenho. Eu tenho esse cabo aqui. Eu achei os cabos USB com essa conexão 90 graus, achei um preço muito elevado. Tem uns cabos desse aqui na internet que o frete tá duas vezes o preço do cabo. Então, o que é que eu vou tentar fazer? Eu tenho esse cabo USB aqui, que ele é pra colocar microfone na GoPro. Pra você querer fazer vlog e tal, você pode botar o microfone externo. E ele fica assim. Diferentemente de um cabo comum que ele é reto e ele fica assim. Então, a chance de um galho pegar como pegou nesse cabo USB aqui que eu tenho é bem menor. Que eu também vou tentar fazer o seguinte, eu tô pensando até em enrolar uma fita adesiva nele também. Eu só tava preocupado em ver qual era o ângulo que ia entrar porque eu uso a GoPro, ela de cabeça pra baixo. Eu não peguei a caixinha dela, a caixinha dela tá aqui. Eu tô procurando a caixinha aqui do lado. Então, eu uso a GoPro de cabeça pra baixo. A minha vontade era conseguir fazer o caminho da... deixa eu até botar aqui no suporte. De fazer o caminho do cabo acompanhando o próprio suporte. Então, tipo, prender o cabo USB no suporte do capacete, não deixar simplesmente ele só no lugar. Então, eu colocando a câmera de cabeça pra baixo. Ó, a câmera eu utilizo ela assim. Tá sem a tampinha aqui atrás, deixa eu botar também a tampinha. Eu utilizo ela de cabeça pra baixo. Então, pelo encaixe que o cabo tá dando aqui, eu acho que vai ficar legal porque eu vou conseguir prender o cabo no suporte. Entendeu? Com um forca-gato, sei lá, qualquer coisa. E nisso, ele vai ficar rente com o capacete. Então, aqui... Não, não vai. Ele é invertido. Eu precisaria arrumar um cabo... Ó, vê que diferença? Quando eu tava jogando, eu tava jogando assim, ó. Aqui, conectado na câmera. Então, isso aqui... Tá vendo? Isso aqui ocasionou de algum galho passar aqui e, literalmente, você correndo no jogo, você não para pra olhar se o galho vai segurar aqui ou não. E arrancou. Saiu aqui na ponta desse cabo USB a conexão USB da câmera. E, realmente, é... Foi um prejuízo considerável. Pena que esse cabo... A minha ideia seria esse cabo aqui, ele ficar assim, ó. Nessa posição pra cima e eu... Aprenderia o... O fio por aqui. Com o forca-gato e deixava só a pontinha aqui pra encaixar na câmera. Como eu vi que não vai, eu vou ter que... Dobrar o cabo, fazer alguma coisa aqui nele. Deixar ele dobrado assim na lateral. Eu não vou fazer imagens e-close, não, porque eu vou ter que ficar editando e eu não tô com tanta paciência esses tempos pra ficar editando vídeo, não. Mas seria isso. O cabo, ele tá pra baixo. A ideia vai ser o quê? Eu vou ter que prender nele, ele nele mesmo, pra ele ficar dobrado assim pra cima e ele seguir o caminho do suporte. Tudo preso com o forca-gato pra evitar que ele fique essas abas. Isso também eu falo não só pra esse tipo de coisa. Eu fiz um vídeo anterior divulgando no produto do AliExpress e tal e um deles foi aqueles fones de ouvido que a gente usa, né? O laringofone. E nele também eu comentei essa mesma coisa e foi isso também o que me fez correr atrás pra poder resolver o problema dessa câmera em relação ao cabo USB de carregamento por causa da... do fato de muita gente compra os laringofones e nele acaba... acaba deixando de qualquer jeito. Tipo, só bota o laringo aqui, puxa o fio, passa uma fitinha preta prendendo ele no colete, primeira buracada que ele der no mato. E aí qualquer galho arrancar o fio vai quebrar o laringo do cara e o cara vai ter o prejuízo também como se eu tivesse tido com a questão da câmera. Então, fica a dica pra vocês aí que gravam vídeo, que usam powerbank, que usam cabo USB. Tô comentando isso aqui porque é um perrengue que eu passei, um prejuízo que eu tive e espero que vocês fiquem atentos no de vocês pra evitar de ter esse prejuízo. A ideia desse vídeo principalmente é essa. E que a gente consiga gravar os jogos com muito mais tranquilidade sabendo que tá tudo arrumado e bonitinho do que ficar se preocupando porque a gente parar durante o jogo pra ficar se preocupando com câmera e com isso aqui e o outro a gente acaba perdendo a diversão que é jogar. Entendem? Então, a minha ideia desse vídeo aqui é essa. É orientar vocês o que aconteceu comigo e vocês consertarem o de vocês antes que quebrem. Beleza? Então, vou pro trabalho. Qualquer coisa eu posto mais nos stories lá do Instagram. Pra você que não me segue nas redes sociais, Severino PB no Instagram. Lá eu posto coisas mais corriqueiras. Aqui sempre tem que fazer um vídeo mais editado ou mais produzido pra poder fazer coisa. Lá não, lá pegou, postou, a galera já fica ciente das coisas. É bem melhor. Então, dá uma acompanhada lá. Pra você que é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo. Deixe seu like pra você também que já é daqui. Deixe seu like também pra mostrar que você gosta desse conteúdo. Porque senão eu paro de trazer e foda-se. Tá? E isso, caguei. Beleza? Então, até o próximo vídeo.